Neste momento nós passaremos agora a escolha da sede do novo Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão e dos Seminários Regionais. Para condenar esse momento nós convidamos aqui Samanta Lopes. Bom dia a todos e todas. Antes de dar início a esse momento aqui da escolha da próxima sede do Fórum Nacional da CIS, eu quero registrar, enquanto integrante da Direção Nacional do Sina Zep, junto com o Fleming de Alagoas e a Cifrana de Porto Alegre, sou uma das três coordenadoras gerais da nossa Direção Nacional, dizer da nossa satisfação em ter participado deste evento e dizer que para nós, dos institutos, do Colégio Preto II, do Colégio Benjamim Constant, das escolas militares que estão também na briga para poder fazer a transição para esses setores, servidores técnicos e administrativos, para nós esse espaço inaugura um novo marco, assim como a expansão da rede, inaugura um marco das nossas vidas, explosão dos institutos que nos últimos anos aumentou consideravelmente o número de institutos com a implantação aí, em algum marco da nossa organização, porque para nós também, do Sina Zep Nacional, é a primeira vez que a gente participa de forma até compondo a organização como a gente está fazendo agora. Para nós também, então, abre-se um novo ciclo. E que essa gestão espera, inclusive, que esse ciclo não se quebre, que ele continue e que a gente possa, junto com os companheiros da Universidade, da FASUBRA, das sessões sindicais, continuar nesse caminho, trilhando esse caminho, que para nós configura o fórum, um espaço importantíssimo de acúmulo, de discussão, de encontro, de troca de experiências, e de produção de novos conhecimentos, de forma também a fortalecer a nossa atuação, tanto a atuação da ACMS, quanto a atuação do Sindicato Nacional, junto à categoria e junto às reivindicações da categoria, nas diversas instâncias em que a gente atua representando vocês. Então, a Direção Nacional do Sina Zep só tem a agradecer a possibilidade de ter podido fazer parte da comissão organizadora, a convite a princípio da própria CIS do Instituto, posteriormente a convite da sessão sindical também do IFES, que teve uma atuação importante nessa interlocução com a Direção Nacional do Sina Zep, e a gente só queria agradecer por essa possibilidade que nos foi dada e dizer que estamos aqui para contribuir, para somar com as discussões sobre a CIS. Aplausos Então, dando prosseguimento às atividades, como eu disse, a gente está inaugurando essa participação, então se, ao cometer algum equipe que acho que vai ter, acho que deve ser simples, na condução da escolha da próxima sede, vocês me auxílio. Bom, acho que a primeira coisa a se saber com relação à próxima sede é se há já alguma entidade, alguma CIS que venha trazer a candidatura para sediar o evento. Muito bom, já temos uma candidatura. O Daniel da CIS, da Universidade Federal de Sergipe, traz aqui a candidatura da Universidade para sediar em Aracaju o próximo Fórum Nacional da CIS. Há alguma outra instituição, alguma outra CIS que queira apresentar a candidatura? Acho que vocês já combinaram isso. Então, companheiros e companheiras, nós temos aqui apresentada a candidatura, vou chamar o Daniel para vir aqui fazer uso da palavra, né, e apresentar a candidatura da Universidade Federal de Sergipe para o próximo Fórum Nacional da CIS. Bom dia a todos, nós temos uma satisfação enorme de estar nos dispondo a sediar o próximo Fórum Nacional, porque nós acabamos de implantar a CIS lá no ano passado, participamos do Fórum em Recife, esse é o nosso segundo Fórum, e a gente sabe que é um crescimento muito grande, lá a gente está engateando ainda, mas estou muito feliz, porque pelas falas que eu vi aqui nesse Fórum, eu sei que apesar de estarmos engateando, estamos engateando no caminho certo, né, estamos indo no caminho certo, e a nossa ideia é colocar esse Fórum Nacional lá em Sergipe para que a gente possa fortalecer a nossa CIS lá, a identidade da nossa CIS, e para que possa fortalecer o elo entre a administração, a CIS e todos os servidores da Universidade. Então, nós contamos com o apoio de vocês, para que nós possamos estar levando esse Fórum para lá, e possamos fazer um evento tão grandioso, um evento tão interessante, e que possa ter propiciado discursos muito bons como foi esse aqui. Muito obrigado. Então, para referendar a indicação, solicita agora que os participantes aptos a votarem, que estão favoráveis ao Fórum, o próximo Fórum acontecer na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, por favor, levantem os crachás. Contrários, abstenções, fica aprovado então que o próximo Fórum acontecerá na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju. Obrigado. 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 Bom gente, a gente agradece em nome de Sergipe, Aracaju e da Universidade, e dizer que gostaríamos muito, que vamos precisar, Wesley, vamos precisar, Wesley, de experiência com vocês que estão fazendo esse Fórum, experiência com o Silvio, com o de Pernambuco, pois é, que fez também. Então, vai ser muito importante a participação de vocês e a contribuição para que a gente possa fazer o próximo Fórum, de forma que seja um centro que dê continuidade a esse Fórum. Parabéns, obrigado a vocês todos. Obrigado. 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 discussão e aprovação da Carta de Vitória. Bom, temos agora alguns minutos aí, mas vamos aproveitar aqui o Wesley, porque como já foi anunciado, a gente vai fazer um sorteio também, nesse momento, até darmos início, portanto, na leitura, discussão e aprovação da Carta, nesse primeiro momento, pela manhã, já que esse tema também, continuaram na parte. César, pedi uma desculpa só, estava ali, só a indicação dos fóruns regionais, também, das cinco regiões do Brasil. Vamos colocar, então, só para finalizar. Gente, ok, o Wesley está recordando aqui, assim como a companheira que eu te cedeu nas falas, também colocou, a questão da realização dos eventos por região. Certo? Bom, estou dando prosseguimento, a segunda que a gente fez para a candidatura nacional, nas regiões, as indicações para sediar oito seminários, os fóruns regionais da CIS. Sudeste, está indicando São Paulo. Uma indicação aqui do Sudeste. Nordeste, Nordeste, Sul, chega em uma cantilatura do Sul. Nordeste, Norte, Nordeste, Nordeste, não, Centro-Oeste também não, e dentro do Norte? Falta a candidatura do Norte. Pessoal do Norte, falta uma candidatura para finalizar, o Norte. Já apareceu Manaus, a outra companheira também. vocês não têm CIS? Ah, é enxipu, a outra companheira tinha. Como está? É enxipu. A previsão de realização de acordo com a fala da companheira aqui é no primeiro semestre, se não no pregredo. não é isso? Se não, é o pregredo. Nós estamos sempre a ajudar com o do Nordeste. Primeiro semestre. Primeiro semestre. Muito bem, é o seguinte. gente, importante destacar que o companheiro do Instituto, como nós somos institutos em plantação recente, alguns institutos, inclusive, estão recém-implantados, a gente tem esse problema de não ter CIS em todos os institutos, que é uma briga, a gente tem que ir dentro dos institutos, inclusive, para conseguir institucionalizar CIS. a companheira Elda, do Instituto Federal, ou Elda, lá do Instituto Federal, o FAM, e FAM, do IFAM, está apresentando a candidatura, mas também há a candidatura do Instituto Federal de Tocantins para o Norte. Ok, a gente só não tem aqui uma candidatura do Nordeste. Enquanto os companheiros do Nordeste vão se organizando e vão pensando aí que o companheiro Mauro retirou a candidatura do Nordeste, vou chamar aqui o Fernando para apresentar a candidatura do Centro-Oeste. O período é primeiro semestre do próximo ano, primeiro semestre, na primeira metade do ano. Bom dia, companheiros e companheiras. Então, eu sou o Fernando da CIS da Universidade Federal de Goiás, que fica em Goiânia, e estou apresentando aqui a candidatura da nossa CIS da Universidade para setear o centro-oeste do Centro-Oeste em Goiânia, como falado aqui no primeiro semestre de 2015. Ok, apresentando a candidatura do Centro-Oeste, vamos apresentar... Ok, tá bom. Conversar lá? Só temos uma candidatura, candidatura da Universidade Federal do Goiás. Companheiros favoráveis à realização... Vamos apenas referendar. Só tem uma candidatura do Centro-Oeste, Universidade Federal de Goiás. Ok? Para referendar a candidatura, por gentileza, os delegados levantem do São Sinaxás. Ok? Parabéns, companheiros. Companheiros, você pode passar o da URB que eu volto ali para a aula ou para a gente registrar na... Se a gente for... representando a candidatura do Sul, Andréia, da Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina. Eu quero ir. Bom, gente, nós da Universidade Federal de Santa Catarina, lá de Florianópolis, em conjunto com o Instituto Federal de Santa Catarina, nós gostaríamos de organizar a plenária sul dos encontros do IFSC regional e da região sul. E gostaríamos também do contato das CIS e dos institutos das Universidades do Sul para que a gente possa estar entrando em contato e estar fazendo esse encontro de forma mais adequada. Obrigada. Ok. A organização pode estar solicitando a comissão organizadora dos contatos do Sul e nós vamos disponibilizar para que vocês organizem o fórum de vocês. Então, vamos referendar, né, candidatura do Sul? Muito gentileza, levanta os cachaça com o lado verde e grata para a mesa. Então, obrigado. Fica assim resolvido o próximo fórum regional em Santa Catarina. Para apresentar a candidatura do Nordeste, o Mauro da Universidade Federal da Paraíba. Nordeste. Bom, estou botando um fogo aqui no marco, do Nordeste, eu tenho tirado a princípio porque no primeiro semestre de 2015 nós vamos realizar a eleição desse teste ao sindicato, né? E também vai ter o Confasul em abril. Esse é esse choque. Mas para manter a Paraíba no arreto-perto, como diz a história, aí eu respeitei a opinião, mas se der algum choque a gente vê o moleque aí no fim. Vê aí e tal, mas vamos fazer, vamos fazer isso aí. Todo mundo na Paraíba, vamos lá. Vamos referendar a candidatura da Paraíba. Então, companheiros, levanta, companheiros, companheiras, levanta os cachás. Ok. Para o Sudeste, nós temos duas candidaturas. candidaturas. A candidatura apresentada pelo Tiago, da Universidade Federal de Minas Gerais e pela Maria, da Universidade Federal de São Paulo. Chamar os dois companheiros aqui para defender a candidatura e aí, neste caso, nós vamos votar uma contra a outra. Bom dia a todos e todas. meus irmãos, meu nome é Maria José, sou da Universidade Federal de São Paulo, conhecida na Universidade como vocês são. Nós, eu propus, conversando com os companheiros aqui que vieram comigo, da CIS, para nós realizarmos este evento lá, por conta que nunca realizamos. e tendo em vista que a região Sudeste, o Criando do Mineiro, ali já realizou o Quinto, então, São Paulo está se propondo a sediar, até mesmo porque a gente tem algumas experiências do Foro Nacional que a gente já realizou de capacitação e a gente quer fazer essa somatória de experiências e por também termos uma pró-reitoria de gestão com pessoas criadas agora em agosto, nós queremos, inclusive, institucionalizar mostrar, inclusive, essas discussões para a nossa pró-reitoria a respeitabilidade das questões de desenvolvimento de pessoas que a CIS ela tem de ser respeitada em todas as instituições, tanto na sua estrutura quanto no seu desenvolvimento pessoal. Eu tenho também a mente de estar mantendo o oferecimento da CIS, do SMG, que já tinha o empenhamento de estar retomando a visão da coordenação nacional da CIS e essa coordenação ela seria, ela estava prevista ser composta pelos coordenadores das cinco regiões que teriam essa obrigação de estar fazendo esse seminário ou fórum por região e estar conduzindo os demais trabalhos. Nós também temos um acordo razoável, interessante de experiência para estar compartilhando. em Minas mesmo nós temos hoje onze institutos federais somando com a questão de São Paulo, Espírito Santo e Rio e cabe no antenário que está decidindo onde que será o fórum. Apesar das duas candidaturas vamos seguir para o processo de votação. Aqueles favoráveis à realização da Universidade de São Paulo, por favor, levantem os cachaços. Nós vamos tentar fazer por contraste, tá, primeiro? Se não der, a gente conta. aqui, olha, aqueles favoráveis à realização da Universidade Federal de Minas Gerais, por favor, levantem o cachaço. Olha, não dá para fazer por contraste, não, vamos tentar cortar. Alva, por favor, licença, vocês podem ajudar? Olha só, Alva, licença, uma ponta aqui nessa coluna e a outra nessa coluna aqui. E aí, alguém conta lá em cima para mim. Você conta para mim? Beleza. Vamos lá de novo. Universidade Federal de São Paulo. e aí, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Sete mais cinco. Não, trinta e três. Cinquenta e um. Sete e um. Trinta e três com sete e quarenta. Mais vinte e um, sessenta e um. Certo? Sessenta e um. Agora os favoráveis à Universidade Federal de Minas Gerais. Por favor, levanta os cachás. Não, pode botar duas vezes, hein, gente? Pode botar uma vez só, não pode botar duas vezes. Se a carreira rola, seis, sete, sete, nove, dez, onze, doze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito, dezoito aqui desse lado. Dezesseis, dezoito, dezoito, dezoito. Dezesseis, dezoito, dezoito, dezoito. Dezesseis, dezoito, 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 dezoito. Qual é a questão de ordem, companheira? Luz o microfone ali, por favor. Enquanto isso, Loulou e Elda. A questão de ordem precede, companheira. Bom dia. Gente, pessoal, questão de ordem precede os encaminhamentos. Em uma concessão, estou aqui, cinco companheiros. A companheira Ana Maria é vice-coordenadora da CIS. Eu estou... A companheira Ana Maria é da UFESP, ela é vice-companheira. E nós vimos quatro companheiros, o Cláudio, o Sérgio e a Ivete. A companheira André também compõe a CIS, mas ela não veio pela CIS, ela veio pelo GT. Correto? Até então, correto, dona Maria? O que nós decidimos é que maioria... A gente não vai roubar a sua e afilar em casa, nós vamos lavar em casa. Correto? Porém, em respeito a este fórum que até agora foi democrático, respeitoso para todos os companheiros aqui. Então, se as companheiras querem discutir questões de emergências, até de participação, nós vamos discutir lá dentro. Os companheiros que estão aqui, que foram eleitos na reunião da CIS, discutiram, inclusive, para trazer as propostas de discutirem aqui. Companheiras que vieram e, em nenhum momento, sentaram com os demais quatro que estão aqui para discutir quaisquer questões. Então, no entanto, nós quatro que viemos legalmente constituídos pela representação e a eleição da CIS, estamos aqui referendando e indicando sediar o fórum da CIS em São Paulo com muita propriedade. Agora, se a companheira quer fazer recurso aqui, primeiro ela tem que fazer recurso nas suas atribuições e nos seus trabalhos lá nos fóruns locais. Agora, a companheira vai apresentar o recurso de votação e depois a plenária vai votar se acata ou não o recurso de votação apresentado, ok? Então, por favor, peço a todos que são delegados que prestem atenção ao debate. Pode parar? O que a companheira, Conceição, eu não tenho nada contra a pessoa da Conceição, tá? Eu não tenho nada contra, mas a posição que ela tomou com relação à minha pessoa, impedindo que eu estivesse aqui nesse evento, eu fui muito constrangedora, injustiça, tá? Foi uma fada de injustiça. Eu vi, foi porque eu me encontrei com muita humilhação e eu tenho prova, testemunha, documento. Agora, o que foi acertado, não houve nada disso que ela falou aqui. Sobre a gente, sobre a tirada das pessoas para estarem aqui, eu estava na reunião. Tem companheiro aqui que não estava presente na reunião e veio como membro da CIS. Eu, que estava na reunião, vi como observadora. Chegando aqui foi que eu fui resolver a minha situação. Por isso, o que ela comentou aqui não é verdade. É uma contra, é uma contra, é uma contra a pena que ela fez aqui. Porque eu estou constrante, Nadia, vamos respeitar a reunião e participando da reunião. O que ela falou aqui não é verdade. Por isso, eu não estou contra o que tem um evento em São Paulo. Mas, na falta de enredo, o que era feito, a minha vetoa, é que eu não tenho. O que ela foi lá, quem não é verdade. É uma medida. A companheira não conseguiu entender que houve um recurso de votação e sim, uma fala direcionada à situação de São Paulo. A companheira da Universidade da CIS de São Paulo vai falar. A Belo Horizonte. Bom dia a todos e a todos. Nós de Belo Horizonte, nós vamos abrir mão, então. A intenção não é essa. É o passeio de ano. E, de qualquer forma, nós vamos fazer um fórum da CIS em Belo Horizonte, junto com o sindicato. E a gente faz o convite a todos. Eu acho que vale a pena fazer e a gente não quer criar esse fúmulo. Obrigada. Gente, olha só. Eu vou pedir muita calma nessa hora. Nós estamos aqui resolvendo qual será a instituição que vai sediar o Fórum Regional do Sudeste. Ok? Os companheiros do seminário. Os companheiros da Universidade Federal de Minas Gerais estão retirando a sua candidatura. Então, portanto, agora nós só queremos a candidatura. Eles retiraram. Eles não querem. Eles abriram mão de realizar, gente. Então, não podemos obrigá-los a realizar. Eles retiraram. A companheira da CIS da Universidade Federal de Minas Gerais veio aqui e retirou a candidatura. Eles começaram a ter e eles resolveram não retirar. Só tem uma candidatura que é da Universidade Federal de São Paulo. Diante de tudo que foi exposto aqui, neste momento, para a plenária, pergunto. Aqueles que referendam a candidatura de São Paulo, por gentileza, levantem o crachá. Só há candidatura de São Paulo. Quem referenda, por favor, levante o seu crachá. Contrários. Abstenções. Declarações de voto. A mesmo tempo que o contraste visual está referendado à candidatura da Universidade Federal de São Paulo. A última região é a região norte. Quem vai apresentar a candidatura é a Loura Loura. Do Instituto Federal de Tocantins. Bom dia. Nós estamos colocando o nosso Instituto Federal de Tocantins. para sediar o encontro regional. Estamos aqui sete membros, todos custeados pelo Instituto. Sendo um da reitoria, tivemos total apoio do reitor e de todos os diretores de campos. Em todos os campos, nós temos a CIS. Nós temos aqui representantes de Araguatins, Gurupi, Porto, Paraíso, eu de Palmas, de Anópolis. Nós temos aí, então, sete representantes. Tá bom? Obrigada. A companheira de Tocantins, a companheira de Manaus, conversar. Manaus retirou a candidatura. Tocantins está se propondo. Manaus vai colaborar, com certeza, né? Então, temos essa candidatura. Por favor, que eles se reperem à candidatura do Instituto Federal de Tocantins. Levantem o seu crachá. Verde. Contrários. Abstenções. Só uma abstenção. Liberação de voto. A mesa, então, entende que o contrato visual fica aprovado. O Instituto Federal de Tocantins procede ao encontro. Gente, todas aquelas pessoas que passaram por aqui, as candidaturas que foram referendadas, por favor, vá ali na Alma Valéria, e deixe o seu contato, o seu nome, a inscrição, o telefone, o e-mail, e que, mais uma vez, aqui fica registrado que o período de acontecimento é o primeiro semestre. caso haja alguma tempere, né, greve ou afins, fica remetido, né? Aí vai haver, pode haver uma mudança, que se comunique com o coordenador desse fórum. Na verdade, é que passa para o fórum, o próximo fórum, né? O ordenador do nome. A informação. Aqueles que tiveram pejado por aqui referendada, por favor, passem as informações ali para a Alma Valéria, para que nada se perca. Tá? Bolô. Essa informação ali, o pessoal de São Paulo, os demais também, que acho que já passaram por ali. Bom, com relação então às escolhas das sedes, era isso que nós fomos aqui para trabalhar. Bolô agora, né? E uma vez o meu ex-emora aqui, dizer que está encerrada essa parte da escolha das sedes. Ok, obrigado, Samanda. Está importante escolher o local do Monofórum, né? Universidade Federal do Sergipe e Anacaju. E também já definindo aí os locais dos seminários regionais. Neste momento, nós passaremos agora aqui ao sorteio. Antes, alguns recados importantes. Atenção, hein? O Sinazera diz aí que foi entregue no formulário de pesquisa da CIS nos institutos. Quem já preencheu, quem já respondeu a esse formulário de pesquisa, né? Basta entregar o pessoal aqui na recepção. Na recepção também encontram-se DVDs do Sérgio no Fórum. Quem quiser, está aberto para todo mundo quem quiser pegar. E a gravação do Fórum está sendo disponibilizada no site do YouTube. Possivelmente também será disponibilizada a gravação no site do Fórum. E atenção, pessoal, que alugou aí para o transporte a van da empresa Golden Tour. Pessoal que vem com a empresa, está com a van Golden Tour. E mandaram avisar que o motorista aguarda no final. É claro que o motorista está na entrada do estacionamento. Ok? Passar então para o Wesley fazer o sorteio juntamente com o Rodrigo. Passar então para o Wesley.